Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça nega pedido de servidor para entrar no Tribunal Regional Federal da Terceira Região sem comprovar vacinação contra a Covid-19. O ministro Humberto Martins negou o pedido de um servidor do TRF3 para circular nas dependências do órgão sem ter de apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19. A decisão foi proferida em habeas corpus ajuizado contra a portaria editada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região em dezembro de 2021, que passou a exigir o comprovante de vacinação contra a Covid-19 ou o teste negativo para o vírus realizado nas últimas 72 horas para ingresso e permanência no prédio do tribunal. No pedido submetido ao STJ, o servidor alegou que o ato normativo desrespeita sua liberdade de locomoção e atenta contra o livre exercício de sua atividade profissional, direitos resguardados pela Constituição. Ele requereu eliminar para garantir seu acesso imediato ao TRF3, mesmo sem a prova de imunização, além da fixação de prazo mensal para apresentar os testes negativos. Ao negar eliminar, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, lembrou que o Supremo Tribunal Federal proferiu decisões recentes autorizando o uso de instrumentos indiretos para estimular a população a se vacinar contra a Covid-19, como a exigência do comprovante para ingresso em determinados locais públicos e privados. O ministro ressaltou que o STF já concluiu não haver constrangimento ilegal nessa exigência por ser medida necessária à proteção de bens jurídicos irrenunciáveis a fim de resguardar a saúde e a vida da população. O mérito do habeas corpus será avaliado pela primeira turma.